Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, o tema que me faz fazer a pergunta tem a ver com a questão da venda de vinho e do pagamento aos trabalhadores da ex-Casa de Douro. Aliás, tema abordado pelo PSD na última audição regimental, onde, em mais uma das suas profecias, adiantava que o processo ia correr muito mal, que isto ia tudo resultar num grande insucesso e anteveio até que achava que não ia ser apurado qualquer importância significativa para pagar e para resolver de uma vez por todas a questão mais essencial no meio deste processo e desta atrapalhada toda, que é o pagamento aos trabalhadores, que são os mais inocentes no meio deste processo político. Portanto, a primeira nota que eu queria aqui deixar era de elogio à Comissão Administrativa que tem gerido o património da Casa de Douro, que com parques recursos, mas com uma indomável vontade, tem, etapa até após a etapa, resolvido todos os problemas e tem conseguido dar resultados positivos a esta questão. Portanto, peço por isso um balanço sobre a questão da venda dos vinhos, qual foi o montante apurado, se houve lotes que ficaram desertos ou não, e, acima de tudo, qual é o balanço que neste momento se pode fazer acerca do pagamento e da conclusão do pagamento dos 58 trabalhadores que esta estrutura tinha. Muito obrigado.